Música Boa noite Manaus, a partir de agora você acompanha o debate da TV em Tempo SBT. A nossa ideia aqui é levar as propostas dos dois candidatos de uma forma bem diferente e dinâmica. Aqui o eleitor é quem vai comandar esse debate. Nós estamos ao vivo também no Facebook, no endereço que está agora na sua tela. A gente sabe que tem manauenses espalhados pelos quatro cantos do mundo, então comentem aqui embaixo, contem pra gente de onde você está vendo esse debate, pra gente ter uma ideia. E olha só, a plateia é formada por 20 eleitores que ainda estão indecisos sobre o voto. Eles vão perguntar para os dois candidatos aqui presentes, mas você de casa também pode fazer perguntas. É só enviar agora pelo Twitter a sua pergunta e colocar a hashtag debateTVemTempo. Nós vamos ler a sua pergunta daqui a pouco. E também pode participar pelo WhatsApp 991537959. Agora são 10 horas e 3 minutos. Nós vamos chegar aqui ao palco então, para chamar os candidatos aqui para esse debate. Vamos receber com palmas os candidatos que vieram democraticamente participar desse momento. Primeiramente, o candidato Arthur Neto. Tudo bem, candidato? Você pode se sentar aqui e seja bem-vindo. Agora o candidato Marcelo Ramos. Boa noite. Seja bem-vindo, candidato. Tudo bem. Vamos agora então ver as regras deste primeiro bloco do debate. Primeiro bloco. Plateia pergunta para cada candidato. Neste bloco, o candidato responde ao eleitor. O primeiro candidato a responder é sorteado e ele sorteia a pessoa da plateia que vai fazer a pergunta. O eleitor tem 30 segundos para a pergunta. O candidato, 2 minutos para a resposta. O outro candidato, 1 minuto de comentário. E o que respondeu, 1 minuto para a tréplica. Vão ser duas perguntas sorteadas para cada candidato. Eles respondem intercaladamente. O tema é livre. São 10 horas e 5 minutos. E nós lembramos que todas as regras apresentadas aqui foram discutidas por representantes dos dois candidatos que estão aqui hoje. Elas também estão homologadas no Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem, vamos ver então qual será o primeiro candidato a responder uma pergunta de um eleitor. Eu vou sortear aqui nessa urna. É o candidato Marcelo Ramos. Candidato, o senhor pode chegar até aqui para sortear um eleitor que vai lhe fazer uma pergunta. O senhor pode me dar aqui. Por favor, fique de pé o eleitor de número 15. Se identifique, você tem 30 segundos. Diga o seu nome, o seu bairro e faça a sua pergunta, por favor. Boa noite, meu nome é Michelle, sou produtora cultural, sou do bairro do Centro. Vou pegar minha cola. Caso leito, qual a sua proposta de incentivo para ações culturais voltadas aos jovens de periferia? O senhor tem dois minutos, candidato. Tudo bem, Michelle. Alegria receber a tua pergunta. Uma pergunta para algo tão importante na vida da nossa cidade. Olha lá, Michelle. A nossa cidade, ela é uma das poucas do Brasil que não tem uma lei de incentivo à cultura. Durante quase quatro anos, houve um esforço muito grande de todos os produtores culturais, artistas e também da Câmara de Vereadores, de secretarias, para elaborar um projeto de lei. Mas, infelizmente, por uma decisão política, esse projeto de lei não foi encaminhado até hoje para a Câmara dos Vereadores. Então, a primeira medida que eu vou tomar relacionada à política cultural é a garantia da aprovação da lei de incentivo à cultura. Eu entendo que uma lei de incentivo, ao contrário da prefeitura abrir mão de recursos, na verdade, ela retira aquela pressão do produtor cultural como um pedinte na porta da secretaria. E dá condições para que ele, tendo a chancela da prefeitura, da qualidade artística do seu projeto, ele possa captar recursos junto à iniciativa privada. Fora isso, tem algumas coisas também muito importantes. A primeira delas é desvencilhar a Secretaria de Cultura da Secretaria de Turismo e de Eventos. Porque acaba gerando uma grande confusão do que é turismo, do que é evento e do que é cultura. E um terceiro aspecto fundamental para nós é levar a cultura para dentro da escola. O principal desafio da prefeitura municipal, das prefeituras municipais, na educação, é o ciclo de alfabetização das crianças. O ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Nós podemos alfabetizar as crianças formalmente. Ou nós podemos alfabetizar as crianças apaixonando-as pela leitura, pelos livros, pela música, pelo teatro. Então, na nossa concepção de educação, a cultura tem uma relação muito firme, muito presente. Nós vamos levar a cultura para dentro da escola para garantir que as nossas crianças se alfabetizem e cresçam com amor pelas artes. E assim nós possamos verdadeiramente iniciar um processo revolucionário de mudança na visão de cultura da nossa cidade. Obrigado, candidato. Agora o candidato Arthur Neto tem um minuto para comentar a resposta do seu adversário. Muito bem. Cumprimento você, o candidato Marcelo Ramos e o nosso ilustre mediador. Digo de maneira bem simples. Eu piso no chão com muita experiência. Anos difíceis, 15 e 16. Anos difíceis serão 17 e 18. Eu resolvi não abrir mão de nenhuma perspectiva de arrecadação, porque a arrecadação do Estado desabava, a arrecadação do município não desabou, mas perdemos alguma coisa em termos reais, descontada a inflação. E a arrecadação federal desabou. Logo, nós temos a lei pronta, ela está encaminhada logo. Não digo nem que vai ser a primeira coisa, porque senão o candidato acaba dizendo que a primeira coisa vai ser isso, aquilo e o outro. Viram 10 primeiras coisas. Então eu preciso simplesmente chegar à prefeitura, se Deus quiser, e se o povo assim o desejar, para apresentar a lei imediatamente e começarmos a fazer o desdobramento de uma política cultural que já foi muito exitosa, muito vitoriosa e muito popular. Muito obrigado, candidato. Agora o candidato Marcelo Ramos tem um minuto para a sua réplica. Você me parece que é uma produtora cultural e uma artista de cultura popular. E quem mora em Manaus sabe que faltou muito incentivo para a cultura popular. Nós perdemos o nosso festival folclórico, nós perdemos o nosso carnaval, nós perdemos uma série de eventos de cultura popular. Mas mais do que isso, nós perdemos a conexão da prefeitura com aquele cidadão que está fazendo arte na comunidade, com aquele grupo de dança, com aquele grupo de teatro, com aquele grupo audiovisual, que é um instrumento não só de produção cultural, mas é, acima de tudo, um instrumento de inclusão social. A cultura é um instrumento de inclusão social nos bairros de Manaus e nós abandonamos. Os grupos culturais dos bairros, eles simplesmente não são vistos, não são enxergados pela prefeitura já há algum tempo. Nós vamos abrir essas cortinas porque nós vamos governar para todos. Nós não podemos ter uma política cultural que só olha para o centro, que só olha para a Ponta Negra. Nós precisamos ter uma política cultural que incentiva a transformar a Praça do Jorge Teixeira no Largo do São Sebastião da Zona Leste, a Praça do Armando Mendes na Ponta Negra da Zona Leste, também na Zona Norte, estimulando essa participação do movimento cultural. Isso, além de tudo, na minha visão, tem a ver também com geração de emprego e renda, porque o artista não é aquele aventureiro. O artista, o produtor cultural, ele é um trabalhador da cultura, precisa ser entendido e respeitado como tal e muito em breve será a partir de 1º de janeiro de 2017. Muito obrigado. Vamos então agora para a próxima pergunta, só para a gente mostrar a transparência aqui. A gente mostra o rosto do candidato Arthur Neto, que estava aqui na caixinha. O senhor pode chegar aqui, candidato? Só lembrando que o nosso debate já está sendo muito comentado no Twitter. Continue usando a hashtag debateTVemTempo. Se o senhor tem dessa caixinha, um eleitor aqui, por favor. Então, o eleitor que vai fazer a pergunta agora, a gente é o eleitor de número 4. Pode se levantar, por gentileza, se identificar e fazer a sua pergunta em 30 segundos. Sou Zé Odissouza, sou produtor cultural. Boa noite aos candidatos, boa noite a todos. A minha pergunta vai no mesmo viés da minha parceira ali, que é a Michele Ramos. Nós, enquanto produtores, sentimos essa dificuldade da ausência dessa lei. Se caso reeleito for, e se caso eleito for, a gente precisa de uma resposta concreta. Essa lei vai ser assinada? E a parte, sem dúvida alguma, eu ponderei que na hora da pior crise econômica da história do Brasil, nós tínhamos que ter muita prudência. A prudência vem com a experiência. Não dava para arriscar pagamento de servidor público, que o governo do estado do Amazonas atrasa, e eu não. Acabei de pagar a folha inteira, falta mais. Mas amanhã é o que termina o restante. Está havendo atraso no governo do estado, não pago o décimo terceiro salário. Eu tenho muito cuidado e muita cautela. A crise me obrigou a repriorizar, a procurar fazer aquilo que fazia Manaus andar. Agora, por outro lado, apoiamos bastante a cultura popular. Os réveillons, os grandes eventos. Hoje nós temos réveillon na Itaúba, temos réveillon que é comentado no Brasil inteiro, no Amarelinho. Nós temos vários réveillons espalhados pela cidade, não é apenas Ponta Negra, não. Eu não faço essa diferença entre centro e periferia de Manaus, bairro de Manaus. Para mim, é de fato tudo uma só Manaus. Eu não indivíduo o Brasil, nem a minha cidade, entre eles e nós. Eu não faço o jogo da separação. Eleito prefeito, se Deus quiser, eu pouco tempo depois de reassumir, eu procuraria o candidato. Se ele aceitar conversar comigo, eu estarei às ordens para ouvi-lo, às ordens para respeitar a votação que ele terá obtido. Para mim, não existe nada a não ser muito amor no coração. Não existe nada a não ser muito respeito pelas pessoas e pela democracia. Eu não levo nada para o campo pessoal. Eu levo tudo para o campo da discussão política. Negar que a gente não tenha feito nada pela cultura é simplesmente uma falácia. E a falácia pode ser corrigida com o tempo ou com uma revisão de posição de quem porventura a tenha cometido. De minha parte, eu estou muito pronto para trabalhar mais ainda com quem já trabalha, com produtores culturais, daí os editais, trabalhar com a cultura popular, fazer o melhor possível. E o melhor possível será feito num ambiente, se Deus quiser, bem mais saudável. Que é um ambiente em que a gente terá assinado uma lei, com certeza de que vai poder arcar com isso até o final. E bem. O candidato Marcelo Ramos tem um minuto para o seu comentário. Bem, olha lá. A primeira coisa que a gente vai enfrentar é justamente essa visão equivocada de confundir cultura, produção cultural com eventos. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Nós temos que separar o produtor cultural do realizador de eventos. O Réveillon é fundamental para a cidade, é um evento. O que nós estamos discutindo e a política cultural precisa cuidar com mais atenção é daquele trabalhador da cultura local. É daquele trabalhador que depende de incentivo para produzir a sua arte, para produzir uma peça de teatro, para produzir uma dança de hip hop, para produzir um evento de artes pláticas, para produzir um evento de grafite. Esse é o desafio. Por isso, eu repito, além de um compromisso muito firme, muito claro, de aprovar a lei de incentivo à cultura, também há, da minha parte, em diálogo com uma série de artistas e produtores culturais, um compromisso muito claro de separar a Secretaria de Cultura da Secretaria de Eventos e Turismo. Nós teremos uma visão específica para a cultura da nossa cidade, estimulando produtores como você. Se o tempo acabou, nós temos agora um minuto para o candidato Arthur Neto. E haja dinheiro para manter tanto a Secretaria. É por isso que eu não quis fazer aliança com políticos. A minha é com o povo e é com ele que vou chegar lá. Não procurei ninguém depois do segundo turno. E querem um exemplo muito bonito de política cultural ao lado do povo? É o acordo que fizemos com os grafiteiros que estão pintando os nossos viadutos, retratando a nossa história de bases indígenas. Nós temos 12 mil anos de história indígena nas nossas costas. É uma responsabilidade muito grande. Então, estamos trabalhando com eles. Os pichadores respeitam os grafiteiros e vice-versa. Esse é um exemplo bem claro. Custo baixíssimo e já recebemos um prêmio no México de terceira maior mostra artística de grafitagem em monumento público. Eu fico feliz por isso. Mas, de qualquer maneira, o candidato parece cheio de muitas certezas. Eu sou um homem que tem dúvidas, porque eu simplesmente ouço as pessoas e cultivo uma enorme humildade no meu coração. Vamos lembrar mais uma vez que você pode comentar esse debate usando a hashtag no Twitter Debate TV em Tempo. Muita gente já comentando. E você que está assistindo ao debate pelo Facebook, pode fazer comentários também, que a gente está lendo todos os comentários aqui. E a gente quer saber a sua opinião sobre o debate e também sobre o que está sendo discutido aqui. Lembrando que é o Facebook do Em Tempo. Candidato Marcelo Ramos, por gentileza, venha até aqui. Sorteie mais um eleitor. É o eleitor de número 13. Por favor, se levante, se identifique e faça a sua pergunta. Boa noite. Me chamo Marcos Paulo. Sou aluno de pedagogia. Moro no Conjunto Viver Melhor 4. Qual seria o seu projeto para a implementação da segurança nas escolas de Manaus? Bom, boa noite, Marcos Paulo. Boa noite a todos os moradores do Viver Melhor, que eu aproveito para cumprimentá-los. Marcos, olha lá. A responsabilidade constitucional por segurança pública é do governo do Estado. Então, o governo do Estado, que tem polícia militar, que tem polícia civil. Mas cada vez mais, inclusive por determinação também constitucional, a Prefeitura vai assumindo um protagonismo maior na política de segurança pública. Ao ponto de nós já termos algumas cidades que têm guarda municipal armada com armas letais. Eu acho que ainda não é essa etapa que nós temos que alcançar. Mas a etapa que nós precisamos alcançar hoje é de uma verdadeira participação da Prefeitura Municipal de Manaus na política de segurança pública, numa atitude colaborativa. Não dá para fazer isso com os atuais 425 guardas municipais. É preciso aumentar esse efetivo de 425 para 1.500 guardas municipais. Por quê? Hoje, um dos graves problemas da segurança pública que a Prefeitura pode assumir é a segurança das escolas. A Prefeitura retirou os vigilantes das escolas e hoje utiliza um sistema de câmeras. Nós entendemos que é preciso devolver o guarda municipal para a porta das escolas, criando a Brigada Municipal Escolar. Também nos terminais de ônibus, que quem anda de ônibus aqui sabe que é terra de ninguém. Nós precisamos organizar o terminal de ônibus e garantir a segurança de quem precisa do transporte coletivo, através da Brigada Municipal dos Terminais. E, por outro lado, as praças e logadores públicos. Não dá para ter uma tropa da Guarda Municipal tomando conta da Ponta Negra e não ter uma tropa da Guarda Municipal tomando conta da Praça do Novo Israel, da Praça do Jorge Teixeira. Nós não temos duas cidades. Nós precisamos de uma cidade que seja cuidada para todos. Então, no nosso governo, a Guarda Municipal terá um protagonismo numa relação sinérgica com a estrutura de segurança pública do Estado. Além disso, é óbvio, a ação preventiva, através de programas sociais, através de recuperação de logadores públicos, iluminação de vias, que tudo isso contribui com uma política de segurança pública. A Prefeitura precisa assumir parcela de responsabilidade na política de segurança pública e vai assumir a partir do ano que vem. Candidato Arthur Neto, um minuto para o senhor. Eu não saio daqui sem cumprimentar o candidato Marcelo Ramos. Pois não. Prazer muito grande. Pode sorrir para mim que eu sorri para você de coração. Muito obrigado. Olha só, o candidato tem uma proposta de um guarda por escola, arredondando para 500 escolas. Nós vamos, três turnos, são 1.500 novos guardas, fora os terminais, ou seja, e haja dinheiro que a Prefeitura não tem, haja despesa que a Prefeitura terá que fazer, haja inchaço da máquina, ou seja, tem que governar fazendo a Prefeitura caber no seu orçamento. Sonhar é bom. A gente, quando não sonha, morre. Mas levitar, sair do chão, perder o controle da realidade, não é o que se recomenda para um administrador, que tem que fazer, de alguma maneira, o tempo inteiro, sobrar dinheiro para o investimento. Inclusive, o investimento cultural, mas cortando no custeio. Portanto, eu fico muito feliz de dizer que nós estamos com o planejamento de reformular para depois, ano que vem, a Guarda Municipal. Muito obrigado. Um minuto agora para o candidato Marcelo Ramos. Meu querido amigo, primeiro eu quero dizer a você e a cidade de Manaus que eu não vim para cá fazer gracinha, não vim para cá brincar, dizer que alguém vai levitar. Eu podia até gastar tempo da minha resposta dizendo que tudo isso foi feito na eleição passada, quando prometeram 110 creches e não fizeram, não sabiam que não tinha dinheiro. Ali, sim, foi um limite extremado da irresponsabilidade, de prometer o que não cabia no orçamento. Mas eu prefiro falar com você e falar com a cidade de Manaus, que é quem importa e quem merece uma atitude irresponsável, séria do seu governante. E isso eu quero dizer para você de uma forma bem clara. A prefeitura hoje, ela gasta 63 milhões de reais com um sistema de câmeras nas escolas que funciona de forma muito frágil. Acabaram de assaltar uma creche que tinha as câmeras e as câmeras não serviram para nada. Por outro lado, é importante entender que os guardas municipais, muito deles, trabalham em escala de revezamento, em jornada de 12 por 24, 12 por 36, como os policiais. Portanto, não são três guardas por escola. São dois guardas por escola e quem é prefeito deveria conhecer a administração. Muito obrigado. Eu peço agora que o candidato Arthur Neto venha até aqui e sorteie mais um eleitor. Muito bem. É o eleitor de número 16. Por gentileza, levante-se, identifique-se e faça a sua pergunta. Boa noite, me chamo Adriano Silva, eu moro no São Francisco, sou jornalista. Prefeito, a minha pergunta é em questão à saúde. Na saúde, para melhoria no atendimento, nas unidades básicas, na prioridade, como é que o senhor está trabalhando nessa questão? E o candidato também. De que forma o senhor vai trabalhar? O senhor está dirigido agora ao candidato Arthur Neto. Bem, Silva, eu tenho muito prazer em te responder. Nós construímos 27 novas unidades básicas de saúde nesses quase quatro anos de governo. E reformamos ou ampliamos 15 unidades. Nós fizemos mais 10 outras obras essenciais de saúde. E foi o que nós pudemos fazer. Falta muito. E com muita humildade eu reconheço isso. Falta muito. Mas fizemos muito. Encontramos uma saúde absolutamente abandonada por governos anteriores. Governos que, aliás, são aliados do candidato que eu tive agora a honra e a alegria de cumprimentar. Ele, por exemplo, se refere às escolas. Dizendo que não seriam, então, 1.500, seriam 1.000. Eu estou dizendo que 1.000 é um número impensável para a Prefeitura diante da lei de responsabilidade fiscal. Eu não estou fazendo nada jocoso quando eu digo que quando a gente sonha fora da realidade a gente está levitando. Eu acredito nisso ainda em experiência. As pessoas vão se aperfeiçoando. Eu desejo ao candidato as melhores felicidades na vida. As melhores. Mas que seja no momento que ele esteja pronto e preparado para governar essa cidade. E quem sabe amanhã o governo do estado já tentou tão precocemente. Desejo o melhor para ele. Agora, sou obrigado a dizer coisas concretas. Coisas muito reais. A saúde, ela vai andar melhor, sim. Até porque fizemos uma grande semeadura. A Bíblia diz, faça a semeadura e depois vem a colheita. A colheita virá. E virá a partir, inclusive, do entendimento melhor que temos com o governo federal de hoje. Virá, se Deus quiser, como equação que nos permita receber mais do que 10% do custeio do governo federal. Virá quando nós tivermos a possibilidade de fazermos mais investimentos a sério a partir dessa perspectiva, seja de parcerias públicas, privadas, não escorxantes, como havia no governo passado, mas justas, em que o capital privado entra, mas entra muito fiscalizado e muito apertado por nós. Nós temos certeza de que a saúde tem jeito. Nós devemos ela avançar. Agora, falta muito. Eu tenho sempre que reconhecer com muita humildade e com muita crença em Deus. Obrigado, candidato. E só um esclarecimento para o eleitor que fez a pergunta. A pergunta é dirigida apenas para um candidato por uma questão de justiça, porque quem responde primeiro tem dois minutos, o outro candidato tem apenas um. Então, se você fizer a pergunta para os dois, eles teriam espaços diferentes para fazer o comentário. Mas agora, claro, o candidato Marcelo Ramos vai comentar a resposta do candidato Arthur Neto. Eu não quero gastar, Adriano, muita energia com essa questão da experiência. Poderia usar como exemplo o fato de que ele foi prefeito a primeira vez com a minha idade, mas isso deporia contra a minha candidatura porque foi uma gestão muito ruim. Mas eu poderia citar a atual prefeita de Roma, que tem 37 anos. O atual prefeito de Londres, que tem 45 anos. O mundo vive um momento de transição, de modernidade, de mais energia, de mais vigor, de gente jovem com capacidade de ouvir, com humildade suficiente para saber que não sabe tudo. E é esse momento que a gente vive no nosso país. Quero dizer a você que a gravidade do problema na atenção básica de saúde, que é a responsabilidade do município, se dá, porque a estratégia de saúde da família, que deveria cobrir 70% da população, só cobre 33%. Para você ter uma ideia, o núcleo de apoio à saúde da família, que tem 4 em Itacoatiara, 4 em Manacapuru, só tem 3 em Manaus. A estratégia de atenção odontológica só cobre 18% da população. Nós vamos fazer investimento com cofinanciamento do Ministério da Saúde para garantir o atendimento de 70%. Candidato Arthur Neto, o senhor tem um minuto. Tudo bem. Aproveito o exemplo do companheiro e vou lá para ele dar um abraço. Dizer o seguinte, que eu tenho muita honra em falar contigo, mas muita honra mesmo. E dizer que eu queria que o candidato Marcelo voltasse ao prumo, porque foi assim, insultando, foi assim, minimizando, que ele me deu mais de 230 inserções no primeiro turno, por falar coisas que não eram verdadeiras. E agora, acabei de ganhar mais 74 inserções no programa dele. Uma outra, já tinha uma outra no Facebook dele. Ou seja, se se mantivesse respeitando a lei como eu respeito, as juízas falam, não vá à feira nem mercados. Não fui. Ele foi a todas. Aí depois, acaba sendo punido. Eu, sinceramente, gostei que ele falasse em saúde. Ele preferiu me fazer críticas que beiram o pessoal. Mas eu quero que ele saiba que eu não tenho nada a não ser carinho pela pessoa dele e, claro, a necessidade de derrotá-lo em nome da experiência e da segurança para a cidade de Manaus. Obrigado, Silva. Um grande abraço. E assim, nós terminamos o primeiro bloco do nosso debate. Nós esperamos que você esteja gostando. Comente no Twitter usando a hashtag debateTVemtempo e também faça comentários no Facebook do Em Tempo. Nós vamos a um rápido intervalo. Agora são 10 horas e 26 minutos. E no próximo bloco, o candidato pergunta para candidato. É o debate TVemtempo SBT Eleições 2016.